oi galera beleza sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje galera tamo ai na fazenda bodec tamo ai de volta né ta show de bala galera até que enfim parou de chover passou quase umas duas semanas bem chovido galera como vocês podem ver nossa prancha aqui galera tem que levar para lavar já vou aproveitar para lavar algumas máquinas galera até a sujeira que a bicha ta nossa cavalinha ta ali ai é isso ai galera ta entrando em chuva também também se não existe com essa chuva temos que trazer a forrageira galera fazer silage desses milho aqui não sei se posso fazer silage galera também vamos ver né quem quer que eu faça silage comenta 1 e quem quer que eu não faça que passe a grado e comenta 2 beleza galera então comenta ai nossa aveia ta louco de bonita galera agora só vamos cuidando né galera cuidar dela ai ta grande e bonita só de ta mais ruimzinho galera aqui que nem se viram aqui ó estrada ta louco de boa tem que dar uma arrumada agora nasci um patrola né patrola patrolinha vamos ta tirando essa aqui arrumando isso ai ali vamos fazer um bueiro galera que desse a água daquela barroca e vamos começar aqui a trabalhar aqui trazer alguma coisa aviário também galera essa semana ai vai vamos colher o nosso arroz galera ta maduro o arroz ó tem bastante falhado galera mas ta maduro aqui ó é isso ai ta show de bola agora acho que aqui vou lidar com pinos galera plantar pinos aqui ó que que vocês acham pinos ou eucalipto comenta ai que vocês querem que eu lide de madeira galera ta comprando umas máquinas para lidar com madeira e isso ai ó aqui galera também vou ta começando a subsolar depois que enxergar um pouco a terra senão o t8 não aguenta essa pressão que tem a molhada né daí subsolar não é fácil o nosso peda algodão nossos pés 4 peda algodão galera show de bola aqui galera a terra ta mexida opa esse ai galera vamos dar uma arrumada na fazenda ai tem que tirar essa terra daqui limpar tudo aqui galera tirar essa dali galera acho que eu vou aqui vou fazer hum não tenho ideia o que eu vou fazer aqui galera mas eu vou tirar tudo daqui ó só esta ali a garagem eu vou deixar talvez eu mude lá ainda galera mas acho que vai ficar ali aqui eu vou limpar tudo galera ai ó nossa show de bola galera nossa as coda não ta ai galera ó show de bola galera ó é isso ai galera ó então eu espero que vocês tenham gostado no final do vídeo e é isso ai então é se inscreve compartilhe e até o próximo vídeo beleza galera então é nóis valeu falou e fui